Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma corrida de Super Metroid 100%, valendo pelo torneio de 100% aqui da SGPT. Os corredores aí já estão fazendo os preparativos finais. Hoje temos uma corrida aí, o Renzar, Azulino, ou Tony, contra o Glaucio Souza. É a última corrida da terceira etapa do campeonato. Então, com a corrida de hoje, a gente vai definir quem são as pessoas que vão se classificar para as quartas de finais. Então, a corrida é muito importante aí, que pode decidir quem passa e quem fica no torneio. O pessoal aqui pediu um minutinho, então daqui a pouco já vamos dar a largada. O pessoal aqui pediu um minuto. E aí, Marovski? Sim, Azulino e Tony. É o mesmo cara. Olá. Sim, o que o Behromov disse. E aí, Marovski? Então, o pessoal aqui já deu a largada Daqui a pouquinho já vai começar aqui pra vocês No round 2, o Renzar O Zolino teve o melhor tempo Com 1,20 e 12 Renzar foi o segundo melhor tempo Com 1,21 e 29 Então, podemos esperar uma corrida aí bem interessante deles O Glaucio, infelizmente, não teve uma boa corrida na segunda etapa Fez o tempo aí de 1,29 e 56 Mas ele é um excelente corredor aí de 100% E consegue aí tirar fácil, fácil 3 ou até mesmo, se ele tiver no dia, esperado 4 minutos desse tempo dele Então, preparo-se para uma grande corrida hoje E deram a largada Começouzinho, é igual pra todo mundo, né? Então, começando em Series Station Enquanto isso, eu faço aqui o sync da galera Somzinhozinho Somzinhozinho A CIDADE NO BRASIL 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 Com isso a Glaucio teve uma boa Climb Una boa LUT com bontoriza e deu uma encostada ai no Renzer tammy Primeiro truque aí de speedrun mesmo na corrida, que é o Mock Ball, permite que você pegue esses super mísseis aí sem matar o primeiro miniboss do jogo né, sem pegar speed, Hanzer ele tendo um pouquinho de dificuldade em subir, errou 4 pulos em sequência, com isso o Glaucio conseguiu se aproximar e deve estar uns 10 segundos somente atrás do Hanzer, enquanto o Azulino aí já tá pegando os mísseis ali atrás do reserva de Brinster. Todos os 3runners aí na mesma sala, então o Glaucio conseguiu se aproximar, recuperar bem aí no começo do jogo. Periquei como é que estão as predicts, então o Hanzer aí já tá com 35 milímetros, mais de 35 mil pontos apostados nele, 3 mil e pouco pro Azulino e 15 mil pro Glaucio. Então galera aí colocando o Hanzer como favorito, Glaucio segundo e depois o Azulino, o Tony. O Glaucio aí conseguiu dar uma encostada muito boa no Hanzer, eu não tava prestando atenção, tenho a impressão que o Hanzer acabou errando o Reverse Smoke Ball aí, que a diferença tá grande. Desilinei chegando na Red Tower, enquanto o Hanzer e Glaucio se encaminhando aí pra... Green Hills. Hey Squirrel. That's like a 6 hour run, at least. Squirrel sugerindo aí um torneio de... Todas as combinações possíveis de ordens de chefes 100%. Então, seria algum... Falei 6 horas, não, vai ser 6 dias de... Pra cada corrida. Não 6 horas, 6 dias. Bom, temos aí o Azulino, primeiro a pegar o Spacer. E já já. Se aproximando aí do primeiro chefe do jogo, o Kraid. A gente dá esse debuche ali pro Glaucio. Acabou errando ali o... Na hora de colocar a bomba, né? Pra poder explodir o bloco. Temos aí... Temos aí... Vamos ver se a gente vai ter 3 lutas limpas aí contra o Kraid. Sem DLC. Sem baile. Bom... Vamos tá leio pra ir pro Azulino. Renzar. Um pouquinho atrás. Acho que o Glaucio acabou dando uma distanciada, que ele tava um pouco mais perto do Renzar agora a pouco. Perfeita a luta aí do Hanzer também. E agora o Klaus. Utilizando aí o Charge Beam, você consegue fazer também esse Great Quick Kill usando o Charge, é um pouquinho mais demorado, mas é uma estratégia um pouco mais segura, foi que o Klaus optou por usar aí, então três Great Quick Kills, sem baile hoje, todos os corredores aí já com a Varya, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Azulino aí entrando na área das High Jump Boots Eu não vi o que aconteceu com o Glaucio Até pouco antes de ele chegar em Grade Ele estava relativamente perto Do Ranzer Agora ele está bem para trás Então, o segundo player Pegar a High Jump Boots aí com o Ranzer O Azulino aí vai em direção A Catedral Casa do Padre Um salve aí para o Padre Voador Se ele estiver ouvindo a gente hoje E GG Glaucio aí para o Glaucio Tem a High Jump Boots aí, as botas É um item aí que o Glaucio gosta muito de pegar Quando está jogando a Rundamizer Então, tem o apelido aí de GG Glaucio A Azulino aí é o primeiro a chegar em Bubble Mountain Interessante a estratégia dele de matar o King Kek Nunca vi Não lembro de ter visto alguém usando algo parecido Bem interessante Vou tentar roubar a técnica depois E Ranzer Daqui a pouquinho chegando também em Bubble Mountain Ranzer acabou errando o pulo ali Para poder entrar Na Bat Cave ali Speed Boost Então, agora que a Samus Agora que o Speed Run começa de verdade mesmo Passamos Speed Boost Speed Boost ProHanzer também O Azulino aí que tem um PB aí de 100% de 1 hora 19 minutos e 52 O único jogador dessa corrida aqui que tem um tempo abaixo de 1 em 20 A Ranzer tem 1 hora 20 minutos e 10 segundos Então, assim, a diferença de PB entre o Ranzer e o Tony são menos de 20 segundos Eles são bem próximos E o PB deles foi recente Tipo, um mês atrás Então, assim, eles estão no ritmo muito forte Até agora eles mostrando ser uma corrida bem interessante dos dois Enquanto isso, o Glaucio voltando da Speed Booster E daqui a pouco pegando o Wave Beam para ele Eu creio que hoje vamos ver três Crocs logo no comecinho do jogo porque eu acho que nenhum deles vai fazer Lady Croc hoje Eu acho que o PB do Glaucio, se eu não me engano, é Lady Croc Mas ele prefere fazer as corridas usando a rota tradicional Tempo de eliminação Então Deixa eu conferir aqui Olha, eu acho que é o tempo do Leifon Tá em uma hora Quase certeza, na verdade, né? Com o tempo do Leifon Tá em uma hora 32 Uma hora, 30 minutos e 32 segundos Então se você fizer um tempo abaixo disso Você Tá eliminado Ok, aí já tem oito corredores com um tempo igual ou melhor que esse Todos os três corredores aqui tem um PB E fizeram tempos já no torneio bem melhores do que esse Então assim, a não ser que Aconteça algo de errado aí com eles Eu acho que eles estão aí com uma chance muito grande de serem classificados Então vamos aí com três Crocs na tela Diferentes estágios aí da luta, né? A gasolina já conseguiu terminar Pegando aí a primeira powerbomb do jogo Rezar ali fazendo uma graça com o speedkeep, né? Com a blue ball Não chega a ser uma estratégia útil em 100% Eu acho que não é, né? Mas é legal ele ver ele fazendo ali E Croc morto ali pro Glaucio também Glaucio ali fazendo a estratégia Atirar na porta pelo lado ao contrário Basicamente, né? Existem algumas salas do jogo Em que se você atirar do lado direito De uma forma bem específica Num lugar bem preciso Você abre a porta que está do lado esquerdo da tela Então a gente costuma ver em 100% aí Sendo feito em dois lugares Nessa sala aí do Croc E na... Onde está a nave lá Quando o pessoal termina de fazer o wreckagehip E vai pegar uma powerbomb pra passar por Galtred O Rezar acho que acabou caindo ali Teve que fazer Eu estou utilizando o pull Então powerbomb aí pro Glaucio também Rezar não conseguiu Mock Ball ali Na sala do Grapple Na sala antes do Grapple, na verdade Glaucio, ele acertou o Mock Ball Mas acabou se enrolando aí Na hora de passar pelas plataformas Perdeu um pouquinho de tempo Mas o Lina é o primeiro a sair de Croc Da área do Croc, na verdade Aproveitando aí os Gimers Pra poder farmar um pouquinho de vida Acho que pegou ali 3 drops dos Gants Onde é o quasi ele? É o nome do Bloco Aproveitando aí A gasolina aí chegando na Red Tower, depois de fazer um Alpha Spark Interessante ali, fez nem um Hero Shot né, a pessoa já faz o All Jump e dá um Down Grab ali para poder chegar na plataforma Alpha Spark também para o Renzel Vamos ver a diferença entre o Azulino e o Renzel Sem João Batista, o Tony tá voando A diferença é de mais ou menos uns 30 segundos entre o Azulino e o Renzel Já é bem no comecinho do jogo Alpha Spark aí também para o Glaucio Sim sim Fierce, é o Renzel, acho que o Renzel e o Glaucio em relação a PB né, o recorde de pessoas que estão O pessoal deles tem quase 6 minutos de diferença Então assim, essa diferença aí de 1 minuto já com um pouco mais de 20 minutos de jogo é mais ou menos esperada mesmo Azulino aí desativando o Spacer Que aí ele tendo o Shard Beam e Wave, ele consegue fazer uma técnica lá que chama X-Factor Permite você matar o Phantom Ou acelerar a morte de outros chefes aí no jogo Principalmente o Bot 1 e a Dragon O Renzel não desativou Não sei se ele utiliza outra técnica aí para matar o Phantom Ou se ele desativa depois O Renzel não desativou A Azulino ali tentou um Pegar um Speedball mas Faltou muito pouco, não conseguiu Esse segundo chefe do jogo, o Phantom É um chefe bem chatinho Porque por mais que você tenha aí uma execução perfeita Você depende muito da sorte Porque depende do tanto de tempo que o Phantom demora para aparecer entre um round e o outro E a Azulino acertando o X-Factor E um lindo Doppler ali Quando o Phantom estava quase saindo da tela Uh, achei que ele tinha matado Faltou um míssil Acabou dando Enrage aí no Phantom Achei que já era Renzar ali mandando um lindo Doppler no Phantom Perfeita a luta do Renzel O Azulino aí infelizmente acabou ficando para trás Ele teve assim uns padrões bons do Phantom Não foram padrões demorados Mas infelizmente ele ficou por um míssil ali de matar E o Renzel teve um padrão excelente E conseguiu executar ali o Phantom em dois rounds usando o Doppler Foi lindo de ver ali Mandou muito bem o Renzel Então com isso o Renzel toma a frente aí Como eu comentei né O Phantom é um chefe muito chato Depende muito da sorte E a A sorte e a execução aí do Renzel Acabaram garantindo ele a liderança Depois de aí 25 minutos aí de corrida Quero eu sugerindo Pessoal desativar a varia e Spacer ali antes do Phantom Que aí você não precisa desativar a varia mais tarde no jogo Para poder para quem faz stand-up clip sem varia né Não sei se é uma boa ideia aí É pedir para morrer na sala dos spins E aí Squirrel Mano, isso é uma boa maneira de morrer na spike Deflon O Klaus aí acertou o X-Factor dele também Infelizmente ele não conseguiu acertar o Phantom aí na segunda Na segunda aparição O Renzel acabou caindo na sala dos spins Mas ele conseguiu se recuperar A Azulina aí utilizando o Mestrat de boost Então foi tranquilo também E Glaucio matou o Phantom aí Mesmo tendo errando aí a aparição na segunda Na segunda, no segundo round do Phantom Ele conseguiu fazer uma luta rápida até Bom, Renzel e Azulina aí na sala do The Tank de Rackethip A diferença entre eles não está muito grande É Zero Mendes, Phantom É o grande equalizador aí Azulina aí acabou caindo na sala dos spins na volta Eu não sei se vai fazer uma grande diferença Mas isso pode ser um problema mais tarde Quando você precisar de vida para fazer um Shine Spark ali na nave Se você perder muita vida Às vezes você é obrigado a fazer um Refill Tomou mais um pouco de dano ali E... A Renzel acabou se complicando ali na hora de fazer a limpeza do Attic Então com isso deu uma chance aí para o Azulino se recuperar A salinha aí dos robôs Acho que... Não sei se é a unanimidade né, mas é uma das piores salas dessa categoria Então aí Renzel um pouquinho na frente novamente Então Azulino e Renzel aí trocando de liderança a todo tempo E Glauças aí já pegando ele tem que de Racketique também E Glauças aí já pegando ele tem que de Racketique também E 3 do Corredores aí utilizando ele também um pulo, com uma blue suit para poder pegar, speed suit para poder pegar o míssel. O que você é mais costumeiro de se ver em corredores é o pessoal fazendo um shine spark ali diagonal, até mesmo vertical em algumas situações. Klaus acabou tomando um pouco de dano, mas acho que está com uma quantidade boa de vida ainda. O Zulino também acho que está tranquilo para fazer o Sparking Outlet. Vai depender do tanto de vida que ele perder em Bowling. O Rezar já deixa uma Power Bomb plantada para poder quebrar os blocos que tem logo embaixo. Dá uma maneira de economizar um pouco de tempo. O Glaucio infelizmente não conseguiu fazer a limpeza do Etc com o shine spark. Acho que é só o Zulino dos três corredores que conseguiu fazer a que você se trate aí. Boa execução! Tchau! What you are doing? Obrigado por assistir. Hanzer e Azulino E Gravity E o Hanzer pegando o Gravity Com 32 minutos cravados E Azulino me pegando aí Com 32 minutos e uns 8 segundos 8 segundos de diferença entre eles até agora Enquanto o Klaus aí tá Pegando o míssel aí Que tem abaixo dos Sky Missles Daqui a pouquinho o Klaus entrando aí também Poling no boliche Chegando nos Power Bombs da nave Tem vindo o suficiente pra fazer o Spark Acho que ele tentou pegar um Shine Spark ali pra entrar Falhou O Short Charge E boncou Com isso a Azulino conseguiu encostar aí Um segundo ou dois segundos só atrás A Azulino com vida suficiente pra fazer o Spark Você precisa de uns 120 e poucos de vida Desculpa, uns 220 e poucos de vida Os dois aí fizeram A estratégia de abrir a porta ao contrário É possível fazer com Wave Beam E Wave Plasma Ou Wave Ice Só que o setup é um pouquinho diferente O lugar que você atira e a movimentação altera um pouco Os dois aí fazendo Gauntlet Só com Power Bombs e The Boost Fazendo aí os mísseis de Gauntlet É Zero Man sem Sex Master Eu não sei se um dos dois corredores faz o Sex Master Em algum PB ou algo do tipo O Zulino se enrolou um pouquinho ali na Sala dos Cagos Mas tá na cola ali do Hensler Enquanto o Glaucio aí sai de Wrecked Ship Pegou ali o mísseis do oceano Taca vida, acho que numa situação boa Pra ele poder fazer o Spark ali Por um segundo eu achei que ele ia Fazer um refil na nave Pra ele achar meio Meio demorado O Glaucio Ele plantou a Power Bomb muito cedo E ele não reparou que a porta tinha ficado fechada E bombou a porta Foi no automático ali E acabou não dando muito certo Pessoal aí fazendo debuffs aí Na Sala dos Espinhos Pra chegar em Etacons Klaus aí fazendo Spark Na nave Desativando a Vara aí já Desativando a Vara aí já Fiz até com os aí Os bichinhos preferidos da Squirrel Uma pena que dificilmente a gente vai ver o da Cora hoje Só se alguém resolver salvar no final Então A Riyud Acho que tá um segundo ou dois atrás só Tá muito perto O Glaucio aí fazendo uma descida bem segura ali em Gautlet Pra não ter qualquer surpresa aí de cair É igual eu fiz na minha corrida no sábado Sábado não, na sexta O Glaucio aí fazendo Missão Impossível Hensler também A rota tradicional ali É você Descer, pegar uma Power Bomb Estourar uns blocos E abrir uma porta Mas assim Do jeito que eles fizerem Você já consegue voltar Antes que o Combo Block Seja restaurado Ele Tá atrás mesmo A Riyud A rota dos três até agora Tá idêntica Eu acho que a partir de agora Não vai ter diferença Porque a maior diferença Que costuma ter É a ordem que se faz o Croc Todo mundo fez o Croc Aí no começo do jogo A Zulina acabou errando O Super Missile ali Pra quebrar aquele bloco Então Perdeu um pouquinho de tempo Fazendo ali um Mokpaw Razor Indo agora para Waterway Último item em Pink Brinster Etecunz novamente Azulinei uns 7 ou 8 segundos atrás do Renzler É só ele pegando a Spark Suit Vou subir mais rápido essa parte Enquanto Glaucio passa pela Takora Run Sem surpresas, então não vamos ver o da Takora hoje A não ser que alguém salva os animais O Skrider falando que Muita gente vê os animais como tempo perdido Para ela é tempo bem gasto Vamos ver se o Glaucio vai conseguir uma missão impossível Acho que o setup foi bem feito Agora é só fazer o pulo aí no momento certo E conseguiu Três missões impossíveis aí hoje Um Sync aí novamente de Azulinei e Hanzer A cada sala aí a liderança está sendo trocada Praticamente perfeito aí dos dois Torcei para ser uma corrida interessante assim até o final A Azulinei aí conseguiu pegar o... fez um short charge ali, os dois conseguiram na verdade, o Renzler também Acho que a Azulinei conseguiu fazer um pouquinho mais rápido Enquanto isso Glaucio aí chegando no... Super Missile de Spawn Spawn A Azulinei se enroscou um pouquinho ali para chegar no... Para cair né, no fish tank Eu achei que o Azulinei ia bom o cargo de tank ali, mas foi tranquilo A Azulinei ia em direção a... A Azulinei A Azulinei A Azulinei A Azulinei Novamente aí os dois no Sync perfeito Perfeito o Sync Chegamos aí a 42 minutos de jogo Para os dois corredores né, já estão um pouquinho para frente do meio da corrida aí Então, é... Os dois corredores aí que estão na frente, o Renzler e o Azulino Numa corrida normal deles eles fazem aí em torno de 1 em 21 1 em 22 É o que a gente pode esperar deles aí, se não tiver nenhuma surpresa O Glaucio aí você pode esperar um tempo aí em torno de 1 em 27, 1 em 28 talvez Aí depende muito né, da sorte e da execução dos corredores Mas o tempo assim normal do pessoal que está na frente aí é por volta de 1 minuto Em 1 hora, 22 minutos mais ou menos A Azulinei tendo um pouco de dificuldade de descer ali no Othering Hole Deboche ali pro Glaucio Deboche ali pro Glaucio Em 1 minuto, 10 minutos mais ou menos EZ assumiu uma liderança de alguns segundos novamente E estamos chegando aí no próximo miniboss do jogo, o bot 1 Ó, pra quem assistia o castelo Hattibum, a Cecilia, que é a cobra que tinha lá na história Então, luta perfeita aí pro Hanzer Quase perfeita pro Azulino Vamos ver aí se os... E Cecilia não, Celeste, isso, bem lembrado Tô tão velho que eu já até esqueci o nome da cobra E o Hanzer não pegou o Spark ali pra fazer o full half E o Azulino acabou perdendo ali o último all jump É, o recorde mundial é 1 hora 12 minutos e 53 segundos E o Azulino ali errou de novo o all jump ali Ah, Joel, o recorde do Tony já é 1 em 19, né O Hanzer tá com 1 em 20 e 12 Eles tão muito perto ali de subir 1 em 20 Próximo chefe do jogo aí é a Dragon A Tenzin entrou aí um pouquinho na frente O Hanzer fez o Rain Dance O Tony também tá fazendo aí o setup pra Rain Dance Acertou, mas acho que o Hanzer conseguiu dar mais dano Sim, sim É, o Tony voltou Ele começou a treinar pra fazer o torneio, né Acho que na primeira semana dele treinando ele já conseguiu uns pbs aí Há um mês, tanto o Hanzer quanto o Tony tem um pb de pouco menos de um mês aí E o Hanzer, infelizmente, não teve sorte com a Dragon Não foi uma boa luta E o Azulino aí pegou uma Blue Suit Se você matar a Dragon aí com o Shine Spark Da maneira aí correta, você armazena uma Blue Suit que você pode usar depois Enquanto o Hanzer pegou a Spike Suit A diferença entre as... Essas são bem parecidas Mas a diferença maior é que com a Spike Suit você pode correr Se você tiver só com a Blue Suit, se você apertar o botão de correr, você perde ela A Marovski aí nada contente com a Dragon do Hanzer Foi meio que sacaneado aí E Hanzer com o Spike Suit dele Enquanto isso, o Glaucio vai chegando no botão Fazendo aí um X-Factor É, Rude, é... O Azulino fez o dever de casa dele, né O Hanzer que acabou se enroscando com a Dragon ali E ficou pra trás E o Glaucio aí teve problemas com o botão Infelizmente não perdeu muito tempo Mas o X-Factor ali saiu muito bem A situação aí do Hanzer e do Azulino se inverteram aí Em relação ao Pantum e a Dragon O Glaucio nem tentou nem um Half ali Basicão O C tentou, ele acabou errando tão cedo que ele desistiu Não perdeu tempo Com isso daqui a pouco ele vai chegar na Dragon também E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho uma ideia da diferença de tempo, o míssil ali foi pego com 53,5 Vamos ver que hora que o Hanzer pega esse míssil O Hanzer saindo de Maridia 53,5, emício aí do Sandpit com 53,5 para o Hanzer, então 45 segundos de diferença entre os dois A esse ponto do jogo aí é uma diferença grande até pelo nível dos dois, mas como a Dragon mostrou aí, pode ser revertido a qualquer momento também Enquanto isso o Glaucio ali, no Shack Tool, aguardando aí a Spring Ball É o GG Fran aí, o item favorito da Fran em Randomizers A Azulina aí pegando um míssil de Kraid, descendo para a Norfair Tem Norfair agora para ele aí, ele vai para a esquerda pegar o tiro de gelo, o Ice, um míssil e depois ir para a Lore Norfair enfrentar o GT E o Gridley Místil de Kraid também para o Hanzer O Glaucio acabou de pegar a Spring Ball, então ele vai subir Plasma, fazer mais um Sandpit ali Mais um Poço de Areia Movediz O Hanzer aí tentando pegar uma Blue Speed Desculpa, uma Speed Ball Conseguiu Olha uma manobra ali bonita de ver O Setup é meio chatinho, mas Quando é executado da direita fica legal E o Skill ко de var look E otill ... cellul E o serum ... u ... Hanzer pegando o Lice. Pessoa voando aí O Zulina aí Ele teve ali uma pequena engasgada Ali no arquetip, mas depois disso ele conseguiu Se recuperar bem E chegando aí no elevador de Norfair Com 56 segundos 45 Desculpa, 56 minutos, né? 56 segundos, não Não é que o Semus ainda O Zulina ali não fez o Corkscrew, né? O saca-rolha Perdiu pegar um debuste Interessante a stretch dele Mais segura Mais segura não, né? Mais rápida Glaucia, ele passando pelo Keck Alley Pela última vez Acho que pela única vez, né? Que era nessa categoria Que o pessoal passa por ali O Hansley tentou ali um setup Pra pegar um debuste Pra esquerda ali, mas Ficou no meio do caminho E Glaucia aí descendo O Sandpit pela última vez Daqui a pouco E GT Por Azulino Conseguiu ali escapar dos blocos Pra não cair, né? De vez em quando acontece O pessoal cair aí Sem pegar o míssil E tem que dar a volta Azulino aí usando a stretch De pregar o Gol de Torizo Na parede do lado direito Mas você achar a posição ideal ali Que o Azulino encontrou Agachar e atirar pra cima Ele nunca te acerta E você consegue dar Dois hits no mesmo tiro De uma vez só A maioria das vezes Se você usar um timing bom ali Eu não sei se era a intenção Do Azulino Pegar uma Spike Suit ali Mas tá bom Foi rápido o suficiente Enquanto isso O Hansley chegando ali em GT O Azulino errou ali O Super Míssil no botão O Super não perdeu muito tempo E conseguiu ainda fazer Pegar o Short Charge Pra fazer o Shine Spark Hanzer também Pregando aí o GT na parede É uma estratégia até fácil de fazer Então É difícil você ver o pessoal Errando essa Enquanto isso O Klaus aí Saindo de Maridia E indo pegar o Míssil de Kraid Todo mundo aí Pegando o Míssil de Kraid Antes de descer Pra Lorena Fair Algumas pessoas Às vezes deixam esse Míssil Pra depois Na volta Mas é Todo mundo até agora Com a mesma rota O Hanzer também Acertou Não errou O Super Míssil Ali no botão No Gate O Glauze tentou Em Speedball Saindo do Míssil de Kraid Mas não conseguiu Daqui a pouquinho A gente vai ter o Azulina Chegando no Ridley O último chefe do jogo Antes de Enfrentar A Monderbrain Onde o Hanzer Tá aí São os Mísseis De Mickey Mouse Acho que é o último lugar Do jogo Que você pode errar Assim Na execução E acabar caindo E tendo que voltar Pra pegar o item Depois O resto é mais tranquilo Azulina fazendo Um cago Na plataforma Tentou fazer o segundo Mas não conseguiu Azulina despachando Os piratas Espaciais Os piratas De metais De metal Metais Piratas de metal Metal Pirates E chegando No Ridley Klaus Acabou de pegar O Ice Então já tá Descendo Pra Lunar Fair Daqui a pouquinho Azulina aí Manipulando A movimentação Do Ridley Uma luta aí Relativamente tranquila Até agora E Ridley Feito Pro Azulino Enquanto o Hanzer Tá ali Nos piratas De metal Azulina saindo Do Ridley Com uma hora e dois minutos E o Azulina aí Preferiu utilizar Fazer a luta com o Ridley Utilizando O Charge Beam E o Hanzer aí Abriu a luta Com os supermissis E vai finalizar E vai finalizar Com um tiro Carregado O Klaus Ali foi no corredor Que tentou Fazer o Corkscrew Sacar a rola Conseguiu E o Ridley Pro Hanzer Enquanto isso O Azulino já passou Pelo Wasteland Então agora É só fazer uma limpa Final nos itens E correr Pra Torian Foi France Sim O único engasgue Do Torian Até agora Foi Pantum Ele acabou Errando Um último tiro Ali E deu um Enrage Nele Fazendo 3 rounds Mas fora isso Tá sendo uma corrida Muito limpa Por parte dele Tá voando E agora o Glaucio Fazendo luta dele Com o GT Bem sem maiores Dificuldades Azulino chegando Nas Power Bombs Da Jaula Dificuldades Os Mísseis aí De Lornar Fair Adquiridos Pro Azulino Enquanto o Hanzer Tá saindo Da sala Dos Fireflies Indo pra Jaula Também Lobo Mountain Onde o Azulino Tá chegando Daqui a pouco Aí tem Quatro itens Que falta Pra pegar Três Mísseis E um Reserva Depois disso Ele vai pro X-Ray E pra Blue Brinster Tá ali Os Mísseis de Billy Maze E-Tank Climb Super E parte pra Torin Enquanto isso Glaucio chegando Ali Ridley Daqui a pouquinho Só falta pegar As Power Bombs Da Vergonha Na categoria De 100% Elas não são Power Bombs Da Vergonha Porque elas são Obrigatórias De se pegar Mas elas tem Esse nome Por conta mais Da categoria De N% Qualquer porcentagem Que tradicionalmente É feita apenas Com 5 Power Bombs E se você é Obrigado a pegar Aquela Power Bombs Ali É porque você Acabou não cuidando Muito bem Da Da quantidade De Power Bombs Que você tinha Que você usou Então é Meio vergonhoso Você ali Pegar ela É só uma pequena Perda de tempo Sei lá De uns 10, 15 segundos Pequena 10, 15 segundos Pra N% É muita coisa É mais a questão De você Não ter cuidado Mesmo Da sua Munição Direito Pra chegar ali E precisar Pegar ela E Glaucio Fazendo a luta Com o Ridley Também Abrindo com os Supermissiles Eu tenho a impressão Que se você tiver Munição suficiente A luta Com os Supermissiles Acaba sendo Mais rápida Com o Ridley Mas isso É só uma Sensação Minha E você Não quer Sair Zerado De Supermissiles Então A não ser Que você Chegue Com a quantidade Muito Grande Que você Acaba Usando Os Chills Carregados Em algum Momento Uma luta Relativamente Limpa Do Glaucio Sem Muitas Dificuldades E o Azulino Partindo Por X-Ray Vamos ver O tempo Que o Azulino Vai pegar O item Pra gente Comparar Com A Anzer Uma Uma hora 07 52 Pega Uma liderança Tranquila Nesse ponto Do jogo Faltando Aí Uns 13 Minutos 12 minutos Pra acabar Fala Renan's Joia Boa tarde Sim De Super Metroid É só Essa Partida Hoje É a última Partida Da Terceira Rodada Vai decidir Quem São As Últimas Pessoas A Se Classificarem Para As Quartas De Final Eu Acabei Esquecendo De Comparar O Tempo Ali Do Renan's Com Usulino Mas A Diferença É Maior Do Que Um Minuto Até O Momento Olha Renan's Eu Acho Que Não Eu Tô Olhando Aqui Na Agenda Não Tem Nenhum Jogo Marcado Para Hoje Se Tiver Alguém Da SGPT Que Possa Dar Uma Informação Melhor Mas Ontem A Final Do Mega Man X2 Curitiba E o Charivan Acho Que Para Hoje É Só Super Metragem Mesmo A Azulina Ali Fazendo Billy Mace Restando Acho Que Só Mais Quatro Itens Para Acabar O Jogo Azulina Pegou Um Sharnspark Para Poder Subir O Elevador O Sharnspark Se Mantém Durante Elevador Spark Suit Você Consegue Utilizar Depois Que O Tony Fez Pegando Os Mísseis Da Bond Of Brain Restando Então Somente Dois Itens Um Super Mísseo E Um Mísseo Para Depois Partir Com Abraço Para Tori Hanzler Está Logo Atrás Aí E O Glaucio Chegando Em Bubble Mountain Todos Os Chefes Principais Do Jogo Mortos Aí Sobrando Apenas A Mother Brain E En Apenas 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 Tchau, tchau. Tchau. Acho que não tem pace aí pra fazer abaixo de 1 em 20, mas acho que tá com caráter de ser 1 em 20 e alguma coisa. Acho que uns 15 segundos atrás do pace dele aparentemente. Um tempo excelente aí. Tchau, Marcos Bey. Eu sei que no momento tá tendo as inscrições pro torneio de Super Mario World. Então aí o Hanzer entrando, praticamente um minuto atrás do Hanzer. Então vai ter um torneio de Super Mario World, deixa eu conferir aqui. É um torneio de Super Mario World, 11 saídas, sem capa, começando aí dia 29 de agosto. Eu não sei em que ponto que estão as inscrições aí, se já finalizaram. Eu não consigo te dar detalhes. Acho que é isso que tem no momento. Não sei se tem mais alguma coisa enfileirada aí. O torneio de Super Metroid vai partir aí pra fase de quartos de final. Depois dessa rodada. Então aí provavelmente vamos jogar até o meio de setembro mais ou menos. Dependendo de como que as coisas encaminharem aí. E temos aí então a Azulino chegando no Baby. Preparando aí pra eu tentar fazer o Baby Skip. Eu falhei miseravelmente na minha corrida. Azulino até agora tudo correndo bem. E fez aí o Baby Skip. Sem maiores dificuldades. Daqui a pouquinho o Hanzer chega ali também. Klaus ali já tá em... Blue Brinster. Fez o Zeb Skip ali. Desgrave a Tite Skip. Chegou aí na Bounder Brin com a quantidade baixa de Super Mísseis. Mas não foi o problema. Enquanto isso o Hanzer preparando também pra fazer o Baby Skip dele. E foi pego. Ele não conseguiu o Baby Skip. Então vamos voltar aí pro Azulino. Fazendo aí a luta contra a Mother Brain. Pessoal aí. Bom gente. A corrida só acaba depois que termina. Mas tem a galera aí que já tá chorando. Os pontos perdidos. Pelas apostas aí na... Na prediction. Tão Azulino aí fazendo a luta tranquila aí com a Mother Brain. Vai preparar pra fazer o Stand Up Glitch. Que é um truque aí no jogo. Que permite que você continue dando dano na Mother Brain. Mesmo durante a... A cutscene aí. Que o Baby tá... Sugando a vida dela. Parece te dando vida pra você, né? Nesse momento aí do Azulino. Ele já deveria tá agachado no chão, né? Passamos. Mas aí... Conseguiu manipular aí pra poder ficar em pé. E daqui a pouco começar a dar tiro carregado na Mother Brain. Stand Up Glitch pro Azulino. Confirmado aí. Enquanto o Ranzer começa a luta dele com a Mother Brain 2. Mas o Glaucio ali acabou errando na hora de congelar os... Nossa, ele errou na hora de congelar. E... Ele tentou usar o Screw Attack ali pra passar por eles. Acabou errando também. Boncando o Shine Spark. E boncou o Shine Spark de novo. Glaucio aí. Acho que agora vai. E agora foi. Terceira ou quarta tentativa. Enquanto isso, o Azulino aí finalizando o Stand Up Glitch. Então ele vai matar aí a Mother Brain assim que começar a terceira fase. Dois ou três tiros só. Só dois no caso. No Glaucio aí usando a Spring Ball pra sair ali do... Da região do Climb Supers. E Escape é iniciada pro Azulino. Falta pelo menos um minuto pra chegar aí em 1,20. Então vai ser o tempo aí de 1,20 baixo mesmo. Não sei qual que é a... A filosofia aí do Azulino. Se é uma pessoa que costuma salvar ou deixar os animais pra trás. Daqui a pouco a gente descobre. Enquanto isso, o Hanzer fazendo o Stand Up Glitch dele. Pegando ali um... Azulino ali fazendo um Moonfall. Um Escape. Prevendo um 20,10 pro Azulino. Nem deu confiança pros animais. Um 20,10. Um 20,10. Uma hora, 20 minutos e 7 segundos aí. GGzão pro Tony. Eu acho... Eu tenho quase certeza que foi o melhor tempo do torneio até agora. Enquanto isso, o Hanzer logo atrás fazendo o Escape dele. Ele ficou aí a 17 segundos do PB. Então... Pra um cara aí que tem um PB de 1,19 e 50. Conseguir fazer uma corrida de 1,27 segundos é excelente. O Hanzer logo atrás aí. O pessoal aí chorando os animais, infelizmente. O Hanzer também não deu a mínima pros animais. Então os animais aí já perderam. Na melhor de 3 os animais perderam, infelizmente. Ou felizmente, né? 1,21,35 aí pro Hanzer. O Hanzer que fez 1,21,29 na segunda rodada. E 1,21,19 na segunda. Então, mesmo com um tempo absurdo desse, né? Foi o pior tempo dele até hoje no torneio. Mas andou bem pra caramba. O Hanzer, ele já falou que ele não vem pra entrevista. Então, vamos ver aí se o Azulino vai topar. Beleza, o Azulino e o Tony já falou. Beleza, então, Tony. Parabéns aí pela vitória. GGzão. Melhor tempo aí do torneio. Até o momento. E parabéns aí pro Hanzer também. Bom, com isso, com esses tempos aí, o Tony, o Azulino e o Hanzer, eles estão aí garantidos na próxima fase do torneio. O Glaucio aí tentou fazer o Baby Skip, mas infelizmente foi pego ali perto da porta. Ele tá partindo aí pra luta dele. Dá pra falar, né? Que os únicos qualificados vão ser aqueles que salvar os animais. Então, só o Glaucio, provavelmente. Eu não sei qual que é o que ele vai fazer hoje. Se ele vai salvar ou deixar pra trás. Valeu, Tony. E o Glaucio ali finalizando a Mother Brain 1. Se preparando aí pra Mother Brain 2. E o Glaucio ali finalizando a Mother Brain 2. E o Glaucio ali finalizando a Mother Brain 2. O Glaucio aí, eu acho que, não sei se ele não optou. Ou se ele acabou errando ali. Ele não vai fazer o stand-up lead. E aí, Hanzer. Obrigado por sua incrível corrida. Até mais. É o Hanzer aí agradecendo a galera. Quem assistiu. Staff. E quem correu também. Ele não vai poder fazer entrevista pra gente hoje. Tem que correr pro trabalho aí. O Glaucio ali sem stand-up. Fazendo a luta normal ali com a Mother Brain. O Glaucio ali sem ser pego. O Glaucio ali sem find-se. A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal aí comemorando no chat a vitória do Glaucio aí Zero Mendes perdeu 10 mil pontos aí mas tá contente por ver os animais morrerem duas vezes Bom visto o Glaucio dentro da entrevista o Hansler e a Zulina não puderam, tem outros compromissos e com isso a gente foi a última corrida da terceira fase então a gente tem a galera aí pra depois de ser classificada aí pro mata-mata começar as quartas de final Fala Glaucio GG aí Alô Alô Boa tarde Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo, tá tá tranquilo Beleza, eu tô usando o microfone da webcam quebrada aqui não sei se tá com a qualidade boa mas Tá, tá dando pra ouvir sim Beleza E aí o que você achou aí da sua corrida? Cara Bem deprimente, né depressivo mas é o que tinha pra hoje, né eu tô bem bem aduentado esses dias passando mal e e aqui tá um clima frio pra caramba tá atrapalhando muito a jogar minha mão não não movimentou direito pra jogar então eu acabei errando bastante coisas aí que normalmente eu não erraria mas eu fui punido também pelos RNGs da vida aí eu tive um uma luta com o Drago muito deprimente horrível mesmo foi onde eu perdi bastante tempo até em Drago eu tava com mais 23 então eu ainda tinha chance de perder se eu fizesse uma luta boa se viesse um RNG bom mas aí acabou que atrapalhou todo o rolê e de resto foi isso aí fora isso o meu pior split foi de do item do Lieftus aí até G4 eu errei umas coisas horríveis aí incluindo o o o o super ali da da Climb que foi horrível foi onde eu perdi bastante tempo sim acho que você tentou e o resto eu até mantive uma certa consistência sim é você tava até bem no começo do jogo você tava acho que até Space ali você tava quase na cola do Renzel até então o começo dele foi horrível é você teve também problemas na hora de subir ali o elevador de séries também mas aí acho que você conseguiu dar uma recuperada no início aí depois acabou eu me compliquei em séries saí com 37 mas eu mantive a pace de mais 7.8 em séries eu consegui aí eu perdi um tempinho também ali depois de 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 botas ali até speedbooster eu sempre perco um tempinho mas eu sempre eu recuperei bem até alpha power bombs ali em alpha power bombs eu tava mais 8 aí aquela luta com o Fenton não foi tão boa apesar que eu consegui um bom primeiro round mas depois ele veio slow e atrapalhou tudo eu peguei mais 15 então eu mantive eu mantive a minha pace até legal mas aí e também lógico né apesar que eu já tava com um desânimo total ali depois de de Drago é o meu G4 também foi muito zoado perdi até stand up e tudo mais então mas até ali eu achei até que você nem tinha tentado stand up que a hora que eu olhei pra tela aqui você já tava agachado no chão acho que ele nem tentou vai fazer extract vanilla então você foi mas acabou não dando certo eu tomei um dano no último instante ali aí eu ia ter que dar um pause ali muito rápido eu acabei não fazendo isso aí eu fiquei com energia a menos eu falei ah já tá lascado mesmo deixa lascar aí eu fiquei sem fazer o stand up mesmo entendi eu arriscar um pause em cima da hora ali também se eu obiasse eu perdia tudo também ele dava um bug não sei sim bom pelo menos o pessoal no chat aí tá falando que você foi o verdadeiro vitorioso que foi o único que salvou os animais hoje fez o mais importante hoje não tinha porquê eu não salvar os animais depois de tudo errado aí não tinha porquê mesmo e o engraçado é que aconteceu coisas que eu nunca vi hoje eu achei que o pessoal achou que eu tava usando o hack ali porque eu não sei não entendi o comportamento do crocomire ali ele deu passo pra trás ali sem eu acertar shots nele eu nunca tinha visto aquilo eu ouvi a sua luta do croc mas eu não cheguei a prestar atenção nisso eu não vi o que rolou na hora ali eu acertei o stretch o míssel mais um super o míssel mais um super aí depois eu na hora que eu fui eu errei depois na hora que ele parou de novo depois que ele andou bastante pra trás ali aí na hora que eu eu soltei o shot não acertou mas aí ele fez como se tivesse acertado e fastou sem eu acertar ele eu falei um louco tá bugadaço ali você deu tanto dano nos duas primeiras vezes que sobrou um pouco né é depois você deu uma observada lá eu nunca tinha visto aquilo não foi inusitado foi estranho é pra comentando aqui que ele faz isso mesmo de vez em quando pelo visto não mas o motivo não faço a mínima ideia é mas é eu mantive assim tirando aquele início meio tempestuoso ali e se fosse acrescentar ali uma luta até boa vamos supor que se ele viesse no padrão ali e eu fizesse Dragon é da forma que eu tenho costume ali possivelmente eu eu sairia eu iria até o final ali com mais ou menos na minha pace mesmo possivelmente o máximo mais 30 esse é um tempão mas é eu tenho tido bastante corridas boas ultimamente aí eu sinto que daqui a pouco eu vou conseguir um um meio um 25 ali talvez até um 24 não tá longe não isso eu tenho que agressivar mais e arriscar mais isso porque eu acabo fazendo threats um pouco mais safe até porque é treinando pra torneio eu acho que agora o torneio pra mim já deve ter acabado mesmo então eu acho que eu também eu tô indo na mesma barca que você eu eu possivelmente depois que acabar esse torneio eu vou migrar de vez pra pra late croc porque aí eu vou vai me obrigar a treinar um strats ali e eu não vou depender tanto de de reng né porque dragon tá me atrapalhando muito nesse quesito então se eu só chegar lá e fazer os shine sparks lá e matar ele e sair fora eu vou ter mais ou menos uma média de tempo não vou precisar de esperar um bom reng pra grapple entendeu entendi você tá igual eu também eu dependo do dragon pra fazer um kill rápido com grapple né isso é a minha situação então eu nos últimos tempos eu cheguei em dragon eu cheguei em dragon ali com menos 30 menos 40 segundos e saí de lá com a corrida morta então pra evitar até resets ali eu vou ter outro ponto de reset né que é no ice clip você reseta você reseta depois um pouquinho depois mas eu creio que não eu por incrível que pareça tenho mais consistência no ice clip do que na luta com o dragon então se eu passar dragon o ice clip é menos problema faz sentido então o seu pb é com leite croc se eu não me engano meu pb é 1.26 no early croc early croc eu achei que o seu pb era leite croc mas você estava preferindo correr no torneio com early falei errado não não o meu pb na leite croc é 1.27 27 entendi eu tenho até uma corrida no youtube com esse com esse nesse pb só que eu pretendo migrar eu acho que trabalhando um pouco a condução e os threats ali que são necessários eu acredito que eu consigo baixar esse tempo até pegar pb nela são dois pontos mais complicados e eu treinei bastante raked chip as minhas raked chips estão sendo bem satisfatórias para sair com energia suficiente para fazer gaunt provavelmente até na com o e-tank a menos que é o caso da da ice clip então eu posso eu acredito que eu posso arriscar um pouquinho nela por esses dias entendi tem isso também não é só que você toma o arquetip é mais perigoso você tem um e-tank a menos quanto do clube só que eu andei treinando e fazendo safe threats e conseguindo sair com bastante energia então eu creio que dá para arriscar dá para brincar na ice clip eu acredito ser uma ser menos maçante e mais gostoso de jogar ice clip então não tem porque eu não migrar para ela por esses dias não entendi eu acredito ela mais divertida mais gostosa de jogar porque é menos rng até mesmo na sessão de croque ali são os dois pontos na sessão de croque o croque ele pode sacanear não é tanto igual um phantom da vida mas ele pode sacanear você no começo do jogo se quiser também sim nossa eu já perdi muita corrida no croque ele batendo os pezinhos ali 3, 4, 5 vezes é de doer o coração você perde muito é você faz um early game perfeito e o croque te destrói ali é você costuma fazer um early game ruim e o croque salvar também por isso essa rota acaba sendo bastante chata nesse quesito ela depende de bastante RNG então vai terminar o torneio mas você vai continuar no grind também eu acho que eu vou adotar a mesma estratégia eu vou aproveitar o ritmo conseguir melhorar bastante meu tempo vou tentar pegar um 24 vamos ver se vai dar certo eu não vou trocar de rota porque eu acho que eu nunca nem tentei fazer um ice clip então até que está tarde para me pensar num PB a curto e médio prazo eu não sei se seria o momento para mim de trocar o ice clip ele nossa ele tem inúmeras formas de você fazer ele mais otimizados menos otimizados só que a diferença é tipo 10 segundos de uma forma para outra não faz sentido você tentar a mais otimizada se você tem todo outro jogo para compensar entendeu mas é interessante se você pegar para treinar você vai achar que é legal você vai gostar e possivelmente você vai gostar da rota também ela é boa de jogar acho que o Julio Oliveira não estava aqui no chat com a gente mas ele é um faz uma propaganda danada da Leite Croc acho que a rota padrão dele é essa ele prefere desde bastante tempo que ele só joga ela acho que ele nunca parou para jogar mais a série assim a Leite Croc não mas é o meu projeto para daqui a pouco mesmo talvez até antes desse PB na 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 100% e tal é voltar para a RBO também eu tenho tem um tem um um amiguinho aí que está pretendendo é pegar o o meu bop aí para passar o meu tempo aí então pode ser que eu trabalhe um pouco na RBO também você tem que defender seu tempo aí eu vou tentar defender tentar melhorar ele um pouco até porque ele teve saves e tudo então eu quero pegar o menos uma corrida sem salvar eu acho que fica até mais bonito sim sim legal mas o importante é continuar brincando no joguinho né então é eu estou pegando tempos ótimos também aí perdendo por detalhes na na any person também então eu vamos ver como que vai ser o meu o meu destino eu vou eu não sei como que você é mas eu não consigo me concentrar em mais de uma categoria ao mesmo tempo assim então vai muito de momento tem momento que a gente está com pouco tempo então você vai brincar uma N ali quando você está com um tempinho a mais aí você joga uma categoria mais longa eu pelo menos funciona assim eu não tenho tanta tanto foco em uma categoria talvez por isso não melhore tanto tempo em uma categoria assim porque eu acabo me dispersando e ah hoje eu estou com vontade de jogar um pouco de GT Code aí eu vou lá em League Stream e jogo um pouco é mais divertido também né senão começa a virar um trabalho tem hora não é satisfaz bastante já teve períodos que eu fiquei muito numa categoria só eu achei bem chato bem maçante assim então vira e mestra tem que partir para um memezinho para uma coisa mais divertida e perder um pouco o foco ali num grind só de uma categoria só assim bom eu não sei se você chegou a acompanhar a corrida aí durante a sua sua run mas aí o Azulino e o Renzor eles estavam acho que até até Dragon eles estavam trocando ali a liderança que estava na frente tipo cada sala praticamente estava muito próximo aí a RNG e uma luta ruim com a Dragon acabou decidindo a vitória do Azulino hoje fez a luta perfeita ali com o Rain Dance e o Amarov teve bastante problema também ali o Renzor teve bastante problema com a Dragon acabou ficando para trás e não conseguiu recuperar e o Azulino terminou até o momento com o melhor tempo do torneio com 1,20 07 só 17 segundos atrás do PB dele e o melhor para ele até agora hoje GG para ele nunca duvidei do Azulino ele fez isso ainda com o Phantom de 3 rounds ainda que ele acabou dando um enrage no Phantom por um míssil senão tinha sido bem melhor ainda ele fez com X Factor aí ele acabou errando ali faltou um míssil para finalizar o Phantom no segundo round porque ele faz um X Factor e depois faz um Dopplerzinho com o Super isso, isso aí o Dopplerzinho com o Super ele foi finalizar o Phantom o Phantom acho que entrou na parede ali ele teve que dar um míssil e um Super aí faltou um míssil para acabar a corrida para acabar a luta e o Renzor o Phantom dele deu um show que ele fez dois rounds com o Doppler foi lindo de ver o Renzor é monstro no Doppler ele joga faz muito bem eu já acompanhei muito ele jogando então pode ser que essa corrida foi corrida de PB do Tony então sim, sim acho que se não fosse o Phantom seria um PB pois é no resto a execução dele foi quase perfeita esse Rage dele aí é é 20 segundos perdido aí eu nunca contabilizei não mas é próximo disso sim porque ele tem toda a animação do Rage ali e depois ainda tem que contar para ele vir com se depois do Rage ele vir com o Slow aí é 30 segundos mais brincando sim, sim aí foi o momento que o Renzor passou na frente aí Maridia foi ao contrário aí o Dragon deu dor de cabeça para o Renzor e o Renzor conseguiu nossa, eu estou confundindo o Renzor teve problema com a Dragon aí o Azulino passou na frente e manteve mais ou menos a distância ali foi uma corridinha boa aí dos dois até a Maridia eu devo pegar para assistir um pouquinho nela depois vou assistir o Vod depois aí ver como que foi porque se eu me dispersasse vendo um pouquinho da corrida aí aí que eu ia fazer bem pior ainda sim, sim você ia parar para ver o Doppler do Renzor e esquecer da sua não dá imagina eu assistindo a tela aí com o Renzor e o Tony jogando eu ia deixar a minha Samos ali paradinha quietinha e assistir não tinha o que fazer não sim, sim bom então é isso né é isso eu acho que é isso para a gente aqui beleza eu acho que daí para frente agora está ficando só os os prós mesmo então é é assistir um pouco vou tentar assistir alguma coisinha aí nas próximas porque eu estou meio sem tempo também entendi bom eu também vou acompanhar talvez dar uma comentada aí agora que o negócio vai começar a ficar divertido mesmo assim vai ficar só gente perigosa para o final é isso aí então GG a todos aí obrigado a todos que acompanharam aí até uma próxima e já vão se preparando aí para o próximo torneio de randomizer aí do final do ano parece que vai ficar bem interessante o negócio aí sim sim eu já estou meio hypado aí não sou aquele fã de randomizer mas eu sempre gosto de entrar mais pela diversão mesmo é sempre bem divertido brincar é bom de brincar de randomizer sim gosto também eu acho que a última vez que eu joguei randomizer foi no torneio no último torneio então eu estou enferrujado mas dá para brincar de novo tranquilo eu acho que a gente não está enferrujado no joguinho já é uma coisa boa para o randomizer já tem umas movimentaçãozinhas ali o mais é seguir um pouco a lógica coisa que eu nunca faço mas é o fundamento maior aí a gente vê que quem joga mais pela lógica do randomizer costuma se sair melhor sim bom acho que foi acho não né essa aí foi a última corrida então da etapa 3 próxima agora é mata-mata quarta de final então os oito melhores tempos aí dessa etapa vão se classificar então acho que vamos despedindo por aqui agradecer o Glaucio aí pela entrevista opa eu que agradeço aí até uma próxima aí o Renzer e a Azulina pelo show que deram hoje também um corridaço aí e bom agradecer o pessoal da SGPT por disponibilizar o espaço aqui e organizar o torneio a galera que assistiu aí acompanhou torceu para os corredores aí a galera aí que perdeu e ganhou ponto para caramba aí boa sorte na próxima e agradecer a Fran ali pela organização do torneio também bom é isso aí pessoal vou ficando por aqui agradecer a Olinda também pela rede que ela fez aí mais um finalzinho na corrida ela fez aí um stream aí de 24 horas e terminou aí fazendo a rede com a gente então um abraço para ela aí é isso aí galera até a próxima vai provavelmente nos próximos dias aí vai ter um anúncio aí das quartas de finais então vamos acompanhar aí que vai ter um monte de corrida legal para a gente assistir falou tchau